O momento atual do Águia não é dos melhores. Nos últimos três jogos da Série D, o time marabaense só conquistou dois pontos. Foram dois empates e uma derrota. A última partida em casa, então, foi uma derrota de 3x1 para a Tuna. E isso mexe com os jogadores que estavam no elenco e também com quem está chegando agora. É o caso do volante Alex Xander, mas ele já sabe bem o que fazer. A gente pode reverter esse quadro, né, cara? A gente sabe do nosso potencial, a gente vai se unir. E vamos conversar, a gente sabe que tem potencial para a gente trazer esses seis pontos fora de casa que a gente tem. O jogador também deixou claro que o apoio da torcida voltará com as vitórias. A gente não entra dentro de campo para perder, a gente não vai ganhar, para dar o nosso melhor. A gente sabe que com um resultado positivo eles vão nos apoiar até o final. Na mesma pegada, o lateral Evandro, que já estava no elenco desde o Parazão, afirmou que apesar das dificuldades, o time tem condições de vencer os jogos fora de casa. Sabe da dificuldade que é esses dois jogos fora de casa, mas o grupo da gente está preparado, está preparado para essas adversidades, até porque em um momento de adversidade a gente conseguimos, conseguimos sair com resultados positivos, conseguimos mostrar que a gente tem potencial, que a gente tem qualidade e tenho certeza que não vai ser diferente. A gente vai impor nosso ritmo de jogo, vamos sempre jogar para trazer o resultado positivo, que é o que o clube e o que nós trabalhamos sempre para querer. Então, que assim seja, que o Águia volte a balançar as redes, dentro e fora de casa.